Em dezembro do ano passado o Portal F5 esteve aqui nas Palafitas, na área das Palafitas em Parauapebas, uma área localizada perto do centro urbano da cidade e a gente apresentou todas as dificuldades que as famílias que residem aqui enfrentam. Agora recentemente com a cheia do rio Parauapebas, foi uma das áreas que mais foi afetada aqui na cidade. Muitas famílias que estão desmontando suas casas, levando o que restou depois da chuva, telha, madeira, para poder tentar aproveitar alguma coisa ainda em uma outra moradia. Identificamos as áreas, conversamos com os moradores, chamamos as secretarias parceiras, que é a SEAB, gabinete, mais o PROSAB, que é o projeto de saneamento de Parauapebas, para que pudéssemos dar uma atenção especial àquelas famílias, porque parte das casas foram danificadas. E com isso estamos trabalhando junto com a SEAB e a SEMAS, também no sentido de retirá-los e encaminhar para o aluguel social. Depois do aluguel social ele vai dar o kit material para a gente, o kit com lote, assim o secretário falou para a gente. Temos que estão querendo resistir, mas mesmo sem resistir eles não vão ficar, porque... Podia até ficar se eles não tivessem oferecido essa bondade para a gente, né? Aí o pessoal queria ficar, mas ele já veio aqui, já falou para nós, vai ter o aluguel social, a partir de segunda-feira vão começar a chamar a gente. A gente já está adiantando logo. Nós estamos aqui dando o apoio aqui para os pessoal que, sabe como é? Precisa, né? E já estamos dando apoio nos carros para me pegar os materiais do que o pessoal aqui do Palafia está precisando. Muita casa demonstrada já. O pessoal saindo da nossa carreira aqui é água demais, né? Então vamos tirar os barracos, interditar a área e impedir que as pessoas voltem a ocupar.